Olá meninas lindas, hoje o Imol está super especial, vamos aprender a fazer um esfumado preto lindo de arrasar. Eu sei que muitas meninas, muitas mulheres aí gostam dessa maquiagem, mas acabam achando, sentindo um pouco de dificuldade, mas eu vou falar pra vocês, gente, que o babado é fácil, viu? É fácil porque com o André Lima tudo fica mais fácil. André, ensina pras meninas como é que faz pra não errar nessa maquiagem, qual que é a dica pra fazer um esfumado lindo assim de arrasar? Sempre fazer com uma base uma sombra marrom. E a sombra marrom, André, ela pode ser substituída? Não, você sempre tem que usar a base marrom, só que depois em cima do preto, na altura do côncavo, você pode estar colocando uma cor mais escura, ou um roxo ou um azul. E como eu disse, né meninas, em outros tutoriais, se você tem alguma dúvida, você pode mandar pra gente, que o André Lima está aqui à disposição pra tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E a primeira dúvida aqui, gente, que eu tenho aqui é da Adriana, de São Bernardo. Ela perguntou o seguinte, André, usando muito o primer com excesso, pode craquelar a sombra preta? Sim, não só com uma sombra preta, mas também você pode craquelar o rosto inteiro com excesso de prime no rosto também. Até indica estar utilizando o corretivo no lugar do prime na pálpebra. É isso aí, meninas. Então vamos ao nosso tutorial. Só lembrando vocês que hoje a gente não gravou a pele, então hoje a gente gravou só o olho, esse esfumado preto, direto. E se você tiver dúvidas também de pele morena, pele clara, pele negra, todos esses tutoriais estão gravados nos outros antigos, tá ok? Antes, gente, um recadinho. Adicione lá o André no Facebook, que é... www.facebook.com.br E adicione também a nossa página, que é Imoda Oficial no Facebook. E no Instagram também, Imoda Oficial. Vamos então ao nosso tutorial, que eu tenho certeza que vocês, meninas, vão arrasar com essa maquiagem. Vou iniciar essa maquiagem com um corretivo. Esse corretivo é um corretivo claro, que eu vou estar passando uma pálpebra inteira. Eu vou pegar a sombra marrom da paleta da Sephora. Eu vou passar na pálpebra móvel, nela inteira. Depois eu vou subir um pouquinho além do côncavo. Mais os cílios. E aqui eu vou esfumar subindo. Sem precisar pegar mais sombra. Pegar um pouco mais de sombra marrom. Vou depositar na pálpebra móvel. Por cima do marrom, vocês vão levantar a sobrancelha. Com a sombra preta, vocês vão depositar na raiz dos cílios. E vai esfumando essa sombra, só que subindo. Deposita na raiz dos cílios. E vem esfumando, subindo. Com o mesmo pincel que você passou o marrom, sem pegar mais sombra, só esfumar esses dois. Ou tanto o marrom, quanto o preto. Com o iluminador, vocês vão passar embaixo da sobrancelha, a arqueação da sobrancelha até o final. E esfumando junto com a sombra marrom. Com a mesma sombra, vocês vão esfumar as laterais dos olhos, para dar aquela iluminada. Agora o delineador. Esse delineador que eu estou utilizando é o delineador da Boticário. Então vocês vão começar com um delineador fino. E vem engrossando ele. Na sobrancelha eu vou estar utilizando um lápis marrom. Caso vocês não tenham esse lápis marrom, vocês podem estar utilizando o lápis universal. Universal. É um lápis universal, ele é próprio para a sobrancelha. Nunca se usa lápis preto na sobrancelha. Lápis delineador preto na linha d'água. E na raiz dos cílios. Com o pincel chanfrado, vocês vão esfumar esse lápis preto. Para tirar a marcação. E para finalizar essa maquiagem. Para o dia, vocês podem estar utilizando um batom nude, que nem eu estou utilizando agora. E para a noite, ao invés do nude, vocês podem estar utilizando um batom vermelho. Aqui. E para a noite. E aí 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 E aí